Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do Edsens. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Para o Nenê, Edmar se mandou, lançamento é bom para o Peck, condição legal, ele bate para o gol, acaba jogando para fora. Pegou muito embaixo, jogou longe do gol, o Gabriel Peck de novo como opção, bora para ele. Rolou para o Gabriel Peck dentro da área, o cruzamento, a bora desviada. Passa um cruzamento é bom para o Raniel, dominou, está dentro da área, clareou, pé direito, bateu, grande defesa no Luiz Henrique. Olha o Peck, já estava parado o jogo, o ato Paulo Relato. Estuda a melhor jogada, tenta fazer o lançamento, é a direção do pé, opa, é pênalti. André Santos tocou com o braço dentro da área, o ato não teve dúvida. Marcou o pênalti. Vai tentar caprichar o Nenê, corre para a bola, pé esquerdo, bateu, gol! É do Vasco! É o gol da experiência! Passou pela esquerda, está pedindo bola por ali o Samuel, cruzamento. Edmar Correio, Gutemberg e Fonseca. Olha o Nenê levantando na grande área, Anderson Conceição. A primeira finta, rolou para o Everton, cruzamento, na medida, Raniel de cabeça. Para, chuva forte nesse momento, olha o Raniel, roubado de bola, Raniel de longe. O que é isso, Raniel? É, o goleiro estava fora, né? Estava adiantado. E aí ele tentou de... Olha o Peck, domina, tocou na frente, Bruno Nazário, cruzamento. Era para o Raniel. Olha o Nenê, rolou. Raniel vai fazer, vai fazer, bateu. Em cima do Peck, olha o gol. Impedido. Olha, o Peck atrapalhou, tirou o gol do Raniel, hein? O Peck tira o gol do Raniel, e ele não acredita. Aí o cobrança direta para o gol, Thiago Rodrigues defendeu. Espalmou o goleiro do Vasco. O esquerdo Edmar, daí para o Nenê, condição legal. Vem levantamento na grande área, o toque do Bruno Nazário. Gilberto bateu para frente, o Vasco recupera. O Everton foi bem na jogada. Ele bate para o gol, Luiz Henrique soltou. Sorte. O Raniel dominou na entrada da grande área. Tocou, Bruno Nazário chegou, bateu no canto. Grande defesa do Luiz Henrique. Nesse posiciona com a perna esquerda. Ele bate fechado, bora, perigosa. Luiz... ... no anúncio. Mateus, a marcação, vem o chute de longe do Samuel. Bola que cora. Rolou, mais atrás, Juninho. Bruno Nazário preparou, perna esquerda, bateu fraquinho. Aí ele para o Abuda. Lançamento para dentro da área, a chance do Samuel. Ele bate para o gol, surpreendendo o goleiro Thiago Rodrigues. Realmente o time completo do Flamengo, vai ser um jogaço. Olha o Vinícius arriscou. Virou atacante, o cruzamento. Era para o Raniel de cabeça. Gol! É do Vasco! É dele! É do Martineiro, o Raniel! Conta também do Raniel, hein? Olha o Nova Iguaçu chegando. Vem cruzamento. Grande, né? Está jogando no gigante, que é o Vasco. Olha o lançamento. Na direção do Raniel de novo. Tira da... Carreira do Vasco, Dieguinho. Preferiu rolar a parte curta. Olha o Vinícius. Arriscou. Juninho acelerou. Boa bola para o Bruno Nazário. Lançamento na direção do Raniel. Ele me pareceu... Bruno Nazário. Tenta sair rapidamente. Olha o lançamento na direção do Nenê. Condição legal. Raniel está pedindo. Nenê dominou. Vai fazer. Vai Nenê. Faz Nenê! GOOOOOOOL! É do Vasco! E tem dancinha do Nenê! Ele é o líder em campo. O Flamengo ganhou do Boa Vista 3 a 0. Vasco está metendo 3 a 0 também do Nova Iguaçu. E pode ter mais. Olha o pé que vai ter do Luiz Henrique. Salgou. Melhor. Olha o Getúlio. Chegou o Luiz Henrique defender. Tentando na habilidade o André. Ele bate para o gol no travessão. Pegou no travessão da frente. Está chegando o Juninho. Getúlio pediu. Rola para ele. Ele bateu para o gol. Bola é boa. Está chegando ali o Dedé. Dominou. Bateu cruzado. Tiago Rodrigues pegou. E olha o Nenê. O Nenê não sai, né? Olha o Nenê dominando dentro da área. Tocou. Bola desviada. O MT. Tocou na frente. Pé aqui. Pé esquerdo. Cobrança do Nenê. Joga lá do lado esquerdo. Toca de cabeça para o meio da área. Mas a bola ficou. Vem o lançamento pelo alto do Rodrigo Andrade. Lance é bom. Dedé ganhou. Olha a chance do gol. O passe era para o Samuel. Andrei. Vai experimentar ali, hein? Muita gente na frente. Andrei tocou. Que lindo lance. Leonardo. Cruzamento. Samuel. Gol. É do Nova Iguaçu. Aí o cruzamento fechado. Tiago Rodrigues. Olha a boa chegada do Gabriel Peck. Tocou a chance. Olha o Samuel. Preparou na perna direita. O gol foi dele. Andrei. Rolou para o Samuel. A chance. Gol. Pessoal, dá uma olhada no saco que eu fiz essa semana trabalhando para a internet com o YouTube. Olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do Edsens. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Olha só.